Oi pessoal, eu me chamo Wesley Douglas e eu atuo enquanto apoio escolar no IFPE Capogesivo. Bom, levando em consideração a alta demanda de alunos neurodivergentes e PCD no Instituto, a contratação de apoio escolar surge da necessidade do acompanhamento e do auxílio desses estudantes em algumas atividades cotidianas, que podem ser de cunho pedagógico ou de cunho do bem-estar realmente desses estudantes, levando em consideração a alimentação, a higiene e outros títulos. Para mim é um prazer enorme estar compondo hoje a edição do NAPN, levando em consideração que em conjunto com outros profissionais como a pedagoga, o profissional AF e os intérpretes de línguas, levamos a acessibilidade ao campus e também promovemos a entrada, a permanência e o êxito de estudantes neurodivergentes e PCD dentro do campus de círculo do IFPE. Legenda Adriana Zanotto